Quando eu falo em Curitiba, você lembra desse personagem, eu tenho certeza, o bi-articulado. Esse ônibus grandão. É uma referência urbana, de transporte, da paisagem curitibana, fundamental para o transporte coletivo. Um trem sobre pneus. Quem está fora de Curitiba, ou em outros países, conhece esse ônibus como BRT. Esse tipo de transporte, né? Que foi inventado aqui em Curitiba. Para nós, é bi-articulado. Uma articulação, parece uma sanfona. E atrás aqui da gente, mais uma articulação. Por isso esse nome. Aqui em Curitiba, você perguntar de BRT, ninguém sabe. Mas se você falar do ônibus bi-articulado, todo mundo vai lembrar. E agora, está completando 30 anos. Vamos falar com as pessoas, para ver o que elas acham do bi-articulado, se ainda tem conforto, se vale a pena. E aí, você gosta desse tipo de transporte? Vai de boa? É bem rápido, né? É bem melhor do que pegar outros ônibus para ver. E representa muito Curitiba. Quando você vai fora daqui, a galera fala, aquele ônibus grandão e tal. Ah, é único, né? Laranjão, bi-articulado. É, eu lembro quando tudo começou, né? Como é que era quando tudo começou, já que o senhor lembra? Era bem diferente do que é hoje? Não, não era muito diferente. A canaleta é a mesma, né? O terminal mesmo, mas... É mais... Agora está um pouco mais sofisticado, né? São mais modernos agora? São mais modernos, mas... Um pouco melhorou, um pouco mais. A história começou pela mente desse homem, Jaime Lerner. Se na capital não cabe ter o metrô, que tal é por cima, com os bi-articulados? Até os engenheiros da empresa que iriam fabricar o Expresso foram pegos de surpresa. Mas deu muito certo. E nós encontramos o ônibus 001, o primeiro de todos. Se liga quem está na boleia. Esse bi-articulado que eu estou aqui é o primeiro de 1992. É isso mesmo, Eduardo? 1992 e foi restaurado para um festival. Sai daí, cabelo! Sai daí, homem! Sai daí que eu vou estacionar um bicho. Bora! Espera aí! Rapaz, ele é automático aqui, ó. Vai embora! Mesmo sendo 92. É grande, hein? Que emoção! Gostou, não? Você viu aí o pilotando o metrôiculado? Minha nossa senhora! É muito grande! Não fica reto isso aqui nunca! Vamos entrar lá com o Eduardo para a gente bater papo? É emocionante! De verdade mesmo agora, falando sério! Dirigir um bicho desse tamanho, cara! É diferente! É diferente até para o próprio motorista. O motorista também... Na missão dele, profissional, é chegar no biarticulado. Eles começam... Onde dá carreira para quem está no ônibus? No transporte coletivo, sim. Esse aqui tem 25 metros, vamos lá! Duas articulações e aqui no final. É muito ônibus! Você pilotou isso aqui também? Na minha época de motorista, eu pilotava os irmãos dele. Que na primeira leva de veículos que foram incorporados em Curitiba, eram 33 biarticulados que faziam o uso do boqueirão. Aí a gente já pensa, até 300 pessoas, 2 milhões cada veículo, como dirigir, pilotar, sei lá eu, isso aqui. Como é que vocês miram para a plataforma pegar as três portas ali certinho? Tem um segredo que eu não sabia. Para mim era no retrovisor. E é esse segredo que nós vamos te contar agora. Sabe? Vai ver que tem uma fitinha no para-brisa e uma fitinha na lateral. Então pera, aqui gente, olha lá. Olha a fitinha lá no para-brisa. Está vendo? Um pretinho ali, olha. E aqui do lado, olha a fitinha ali. Aqui você faz a referência com a pintura do asfalto. É, tem uma faixa, eu balizo o ônibus perto da estação tubo através daquela fitinha. E aqui você tem uma outra referência lateral? Que é a hora que eu saio, que lá na estação tubo tem outra faixa, que eu alinho ela com o meu ombro aqui e eu sei que é a hora de parar, porque lá as três rampas estão posicionadas. Não erra de jeito nenhum? Pode errar um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, mas a rampa do tubo já tem essa tolerância. A rampa do tubo é um pouquinho maior. Os outros 33 carros do primeiro lote viraram sucatas. Sumiram do mapa, peças soltas por aí. Mas será que os mais modernos têm diferença para o vovô das canaletas? A evolução tecnológica é muito grande. O que eu encontro num ônibus hoje é muito diferente desse aqui? Sim. Embora em 92 esse carro já era um câmbio automático, já tinha sistema de ABS, já tinha controle de tração, só que ele era tudo mecânico. Hoje é tudo eletrônico. E a emissão de gás de tudo é outra? Sim. Esse aqui é a norma ambiental de época, de época de fabricação desse carro. Ela, digamos que era muito mais permissionária naquela época do que hoje. O aspecto... Emissão de poluente. Emissão de poluente ambiental é muito mais rigoroso hoje. Maior no tamanho, mais tecnologia, câmeras, segurança e meio ambiente. A concepção é a mesma. Um sistema muito daqui. Concebido por nossos gênios, hoje chamado de BRT, usado e levado como solução a grande parte do mundo. E claro, não poderia terminar essa reportagem sem aqueles detalhes. Lembra que nós falamos da diferença? Esse aqui é o primeiro. Olha o número dele. 001. Esse daqui é um dos últimos dessa empresa, ó. E rapaz, isso aqui pra manobrar dá uma diferença enorme, Eduardo. Dá. A referência, principalmente pra marcha ré, muda bastante. É outra, né? Sim, é outra. Agora é o seguinte. Manuela Niklevics tá aí dentro do estúdio, na folga, no ar-condicionado. Faz? Manuela, o pessoal todo quer ver você manobrar o biarticulado aqui de marcha ré. Manu, você pode trazer aquela cadeirinha que você usa no teu carro pra usar aqui no biarticulado também. Tá feito o desafio, quero ver você aqui, ó. Manobrando um bichão desse. Vamos nós.